Oração varou o maral E o vento soprou de perral Oração varou o maral E o vento soprou Costeira do Pirajubaé Existem algumas versões da formação do nome do bairro A mistura dos termos presbarrí, berbigão com ibarriapina Ou algo como caminho das águas O nome de uma tribo indígena que habitava a região E ainda que seria derivado de um peixe amarelo chamado Pirajubaé A costeira tem história Localizado a 6 quilômetros do centro Tipicamente residencial, seus moradores têm uma marca muito forte com a cultura nativa 12 mil pessoas residem no bairro Com a chegada dos novos tempos, com uma beira mar sul Novos e antigos estabelecimentos se misturam A costeira pulsa dia e noite Durante o dia, todos os tipos de comércio existem para os moradores desfrutarem Lojas, restaurantes, cafés, pet shop, oficinas Uma variedade infinita para os moradores do bairro Antes de ir para casa, eu vou dar uma passada na farmácia Aqui tem uma farmácia bem bacana Muito boa Entendimento excelente Opa Tudo bem, boa noite Amigo, tem um medicador de cabeça? Tem, vamos lá Explodindo Aqui Ah, vamos levar Tira, amigo Valeu Obrigado E mais um restaurante à disposição do pessoal Muito bom Estilo e bonito Bom frequentar Gostei Cedo eu vou ir para casa Acho que vou tomar um refrigerante Dá um tempinho E aí sim Vou Para casa Ei moleque Aonde você vai Por esse lado Você está perdido Cadê tua mãe Quem é teu pai Nesse mundo cruel Nesse mundo bandido Ei moleque Aonde você vai Por esse lado Você está perdido Cadê tua mãe Quem é teu pai Nesse mundo cruel Nesse mundo bandido E foi assim que tudo começou Não tinha para onde Observar a noite pela janela Observar o movimento Às vezes é uma terapia Mas já está na hora de ir para casa Usar drogas não por diversão Não por bandidagem por obrigação Não por usar drogas não por diversão Não por bandidagem por obrigação Já não havia tempo para mudar A gente não precisa disso cara Não precisa disso? A conversa era lá atrás meu irmão Tu se ferrou meu irmão Tu se ferrou meu irmão Se deu bem aí coroa Vai ser tão ferrado Eu te pego ainda viu vagabuna Se deu bem é hoje coroa Mas tu não me escapa Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Já há muito tempo que eu Estou me perguntando com alguém E aí os caras Foram de seu aqui Você para com ele Você vai ter sido mais ninguém Você vai ter sido mais ninguém? Tudo bem? O melhor da gente vai Antes que ele volte né? Pode voltar mesmo Como é seu nome? Juliana 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 E aí vó? Você não precisa de hospital, farmácia, médico Alguma coisa? Não, eu estou bem Eu estou bem Eu agradeço Ivan Muito obrigada Você saiu minha vida hoje Putz, te cuida aí Valeu com esse cara No peco escuro explode a violência Eu tava preparado Descobri mil maneiras de dizer o teu nome Com amor, ódio, urgência Ou como se não fosse nada No peco escuro explode a violência Eu tava acordado Ruínas de igrejas Sem dança em nome Paixão Paixão Tchau Tchau Tchau